Gasto bastante no cartão, mas nunca tenho milhas suficientes. Se você gasta bastante no cartão, talvez não seja um cartão bom pra você acumular milhas, tá? Então você precisa verificar a pontuação que você tá acumulando no seu cartão. Ou então, você tá deixando as milhas expirarem. Mais uma vez, milha é dinheiro, não deixa expirar, você tá jogando dinheiro fora. Esse é um dinheiro que você pode botar no seu bolso, que você pode viajar, você pode, tipo, usar pra hotel, usar pro carro, como eu falei, usar pra passagem, usar pra várias coisas, tá? Então, não deixa as milhas expirarem. Então, faça o seguinte, dá uma olhada no extrato do seu cartão, ou entra em contato com o banco, vê qual é a quantidade de milhas que você ganha por cada real gasto. Mas provavelmente o seu cartão não é bom, ou o seu cartão não acumula milhas. Então, se você tem gastos altos, você poderia ter um cartão bom, sem anuidade, tá? Com vários benefícios, como sala VIP, seguro viagem. Você pode ter um status maior em companhias aéreas, ou programas de hotéis e de cá, e de locadoras. Então, tem vários cartões bons que você pode acumular milhas. Talvez esse seja o caso de você mudar agora.